A TLAN Offshore Há 30 anos no mercado, desenvolveu-se rapidamente, tornando-se uma das mais importantes empresas brasileiras do setor. Estratégicamente instalada nas cidades do Rio de Janeiro, Macaé e Vitória, é a empresa de maior produtividade de eslingas de cabo de aço, conforme NBR 13541-1 e inspeção visual completa, recertificação, conforme NBR 13541-2. A TLAN mantém o rígido controle de qualidade de todos os processos fabris e possui um estoque permanente de cabos de aço e acessórios de até 4 ¼ de polegadas de diâmetro, fornecidos com certificados emitidos por sociedade classificadora conforme solicitação, além de anelões e manilhas homologados com type approval DNV27-1 e conta com o apoio de uma frota própria para entregas em tempo recorde em todo o território nacional. Funcionários com mais de 20 anos de experiência são constantemente treinados e atualizados em procedimentos técnicos, normas e gestão de processos. A TLAN possui seis prensas hidráulicas de até 2 mil toneladas para prensagens em luvas de até 4 ¼ de diâmetro e três bancas de testes com capacidade máxima de 300 toneladas. E executa os seguintes serviços. Soquetagem de cabos de aço de 1 ¼ a 4 ¼ de diâmetro. Prensagem de luvas para cabo de aço de 1 ¼ a 4 ¼ de diâmetro. Produção de luvas de aço com rastreabilidade. Teste de tração até 300 toneladas. Guindaste com capacidade máxima de içamento de 75 toneladas. Célula de carga digital para medição de tração em laços de cabo de aço e acessórios com capacidade até 50 toneladas. Ensaios não destrutivos, líquido penetrante e partículas magnéticas. Elubrificação sob pressão para cabos de aço. Nestes 30 anos de desenvolvimento, a TLAN recebeu credenciamento Petrobras e cadastro no Cadeforo NIP. Além de certificação nas normas ISO 9001, Qualidade, para as unidades Rio de Janeiro e Macaé. ISO 14001, Meio Ambiente, para Macaé. Itaipa aprova o DNV 27-1 para as unidades Rio de Janeiro e Macaé. Equipamentos de ponta, profissionais especializados, controle rígido de qualidade e preocupação constante com o meio ambiente. Transformaram a TLAN Offshore em referência nacional na fabricação de eslingas de cabo de aço conforme NBR 13541-1. A TLAN Offshore, Lodge Lifting Solution.